E é assim que você faz para apagar pessoas do WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar a tela inicial do WhatsApp no seu dispositivo. Então, aqui com o aplicativo aberto na tela inicial, o primeiro passo, já que você quer apagar a pessoa, é excluir a conversa que você tem com ela. Então, eu já fiz aqui a exclusão da conversa que eu tenho com a pessoa que eu quero apagar, só que mesmo clicando aqui na lupa e digitando o nome dela, ela continua aparecendo aqui para mim. No caso, eu quero apagar esse contato aqui, Reginaldo. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para a tela inicial. Agora, eu vou na tela inicial do meu dispositivo aqui, do meu celular. E nessa tela inicial do celular, eu vou procurar pelo aplicativo de contato. O meu está aparecendo logo aqui embaixo, mas se não estiver aparecendo para você, você abre o menu com todos os apps, clica em pesquisar apps, coloca aí a letra C, vai aparecer aqui o aplicativo de contatos, que é um aplicativo onde tem os seus contatos, como se fosse a agenda do seu celular, onde fica lá os números que você tem aí salvo no seu dispositivo. Então, você não precisa de baixar esse aplicativo, ele já vem aí em todos os celulares. Então, seleciona o aplicativo de contato. Agora, o que eu vou fazer aqui é buscar por esse contato que eu quero apagar. Então, no caso, vai abrir assim para você, né? Sua agenda aí com os nomes. Você vai selecionar aqui pesquisar contatos e eu vou digitar agora o nome do contato que eu quero apagar. Já apareceu aqui para mim, eu vou marcar esse contato, eu vou selecionar. Quando eu clico aqui para selecionar, aparece o ícone da lixeira, aqui do lado direito na parte de cima. Eu vou selecionar o ícone da lixeira e depois eu vou confirmar que é a exclusão desse contato do meu dispositivo. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso apagar ele do meu celular para depois ele ser apagado automaticamente do WhatsApp. Então, eu confirmo aqui a exclusão clicando aqui em excluir. Selecionei excluir. Agora, eu vou voltar lá na tela inicial, né? Do aplicativo do WhatsApp para a gente fazer o teste aí se realmente esse contato foi apagado. Então, aqui na tela inicial, né? Do WhatsApp, a gente vai fazer o teste aí. Eu vou clicar aqui na lupa e agora eu vou selecionar aqui o nome desse contato, né? Na verdade, eu cliquei aqui para pesquisar e vou digitar o nome do contato. Então, como você pode ver, ó, o nome do contato era Reginaldo. Eu já começo aqui e já aparece para mim que não tem nenhum resultado encontrado. Então, aí, né? Deu certo. Essa pessoa aí foi apagada de forma definitiva aí do meu WhatsApp.